Para quem não sabe, eu tenho um segundo canal de um jogo muito maneiro que une Free Fire com Fortnite e se transforma no Omega Legends, que é um jogo novo que está trazendo muitas novidades. Então se você curte o jogo multiplayer Battle Royale, cola lá no meu segundo canal, vai estar aqui no izinho, no card aqui em cima, beleza? Então vai lá, por favor, te peço ajuda para a gente chegar aos mil inscritos lá. E agora, bora para o vídeo? Hulk esmaga a árvore! Hulk esmaga, Hulk ser do mal, Hulk ser bolado, Hulk ser doidão, Hulk com raiva! Ah, é isso daí, cara? O Hulk ser com raiva, Hulk, Hulk não ser, muito bem, Hulk ser com raiva sempre, sempre Hulk ser com raiva! Ah, ah, Hulk, Hulk, Hulk odiar, este cara, deste cara! Ah, ah, sai! Ah, ah, Hulk odiar todo mundo, Hulk não querer nada! Ah, Hulk granada! Ah, 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 ah! Ah, Hulk não ser, não ser, não ser, Hulk ser do mal! Ah, ah, Hulk ser homem foco! Hulk ser homem foco! Hulk ser homem poderoso! Hulk ser do mal, Hulk ser bolado! Ah, 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 ah RUK! 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 Nossa, essa batalha contra o Capitão América, o Steve Rogers, foi muito tensa. Eu tô muito exausto e o Hulk está destruindo a cidade. Pepper! Pepper, você está com a mesma armadura que eu? Pois é. Amorzinha, as coisas são assim. Olha aí. Você tá parecendo um homem, Pepper. Que estranho, mas ok, olha só, Pepper. O Hulk está destruindo a cidade. É o quê? Tem que fazer estilo mais feminino. É, eu vou fazer umas armaduras pra você, meu amor. Mas olha só. O Hulk, ele tá destruindo a cidade e eu acabei de sair de uma batalha contra o Capitão América. Eu tô muito exausto, todo quebrado. Ele quebrou meu gerador Arq. E sabe como é que é, né? O Steve Rogers, ele é bem esquentadinho. Ah, e eu não vou aguentar uma batalha contra o Hulk agora. Então eu queria te pedir pra que você fosse lá e tentasse amenizar a situação pra mim. Você consegue? Mas, mas, calma, 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 calma. O Hulk é muito forte. Eu não vou conseguir. Ah, claro que você vai conseguir, meu amor. Você é a mulher de ferro. E olha, ah, o Hulk, ele é só mais uma criança, grande e esquentadinho. Ah, mas ele é muito, mas muito forte. É só você pegar nos pontos estratégicos e usar a inteligência. Eu tô te falando, meu amor. Você vai conseguir. E fala assim pra ele. O sol já vai se pôr. O sol já vai se pôr. O sol já vai se pôr. É tipo um conto de fadas que ele acredita que ele vai voltar a ser o Bruce Banner, ok? Isso sempre dá certo, então. Ah, nem sempre, mas a Viúva Negra costumava fazer, mas... Olha, amor, eu só tenho você. Eu tô cansado, tô todo quebrado e eu não vou conseguir. E ele vai achar que você sou eu pela sua armadura clone. Ah, sei lá. Vai lá e vê o que você faz, Pepper. Eu vou dar uma descansada lá na Torre Stark. Tá bom, mulher de ferro. Eu vou tentar. Tchau, mulher de ferro. Boa sorte na sua missão. Uh, agora sim! Essa armadura deu muito certo pra mim. Encaixou perfeito no meu corpo. Ai, que homem que tá. Que tava aguardando esse presentinho pra mim. Que legal. Ok, agora eu preciso procurar ele. Ai, aquele fortão. Não sei se eu vou conseguir acabar com ele. Pelo menos amansá-lo. Não acabar com ele. Ai, cadê? Vou voar aqui um pouquinho. Parece que ele tá um pouco longe de mim. Vou tentar aproximar mais. Olha só, é tão melhor voar. Ai, se tivesse pra mim fazer isso sempre, eu nunca... Ah, achei! Oh, Hulk! Hulk! Ai, quem tá falando aqui? É o que ele falou que era pra me falar. O sol! Vai se for! Eu acho que não ia dar muito certo! É o que ele falou que não ia dar muito certo! É agora! Ai, ai, ai! Hulk! Ah! Calma, calma, Hulk! Ah! Eita! Ah! Calma! Ah! Toma! Ah! Ah! É que agora eu... Ah! 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 Eu não vou conseguir! Ah! 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 Já sei Vou falar agora Eu vou falar Vou falar de novo, vai ficar certo agora Hulk O sol se pôs Pepper Você Sou eu? Lembra de mim? O que aconteceu? Eu tava de Hulk, eu comecei a bater na... Era você, era você Sim, eu até tirei minha armadura Porque agora que você voltou ao normal Ficou mais tranquilo Ah, tá, você tirou a armadura Nossa, foi rápido Ai, ai, caraca, caraca Que sorte, muito obrigado, Pepper Você quer ser minha amiga agora? Vamos ficar tranquilo, foi mal por ter te batido E se quiser eu te pago um café Cadê o Tony? Por que não veio o Tony e veio você? Ele mandou você vir aqui? Sim, ele mandou vir pra cá porque ele tava com a armadura Toda estraçalhada e tinha que arrumar Ai, não tava se sentindo bem Ah, tá, entendi Nossa, Pepper, você não sabe o quanto me ajudou O Hulk tava descontrolado Eu não sei o que aconteceu comigo Eu acho que é melhor a gente sair da rua Você não acha? É, vamos sair daqui dessa estrada, vai Cuidado aí, Pepper Ai, ai, beleza Vamos no café Tem um café logo ali na esquina Ai, ai, muito obrigado por ter me salvado Pepper Ai, que beleza Tchau 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 I won't stop